Se você disser eu vou Eu vou só se você disser Tenho hora pra voltar Essa noite vai dar pé Se você disser, se você disser Se você disser eu vou Eu vou só se você disser Tenho hora pra voltar Essa noite vai dar pé Se você disser, se você disser Se você disser Quem falou que é preciso amor pra andar na estrada da ilusão Quem falou que é preciso amar pra dar a vida uma razão Quem falou que já é tarde a vida age, é tudo solidão Quem falou que me amou e agora acabou Vou-me embora pro sertão Quem falou que é meu amor e agora acabou Já é tarde e vou então Quem falou que é preciso amar pra andar na estrada da ilusão Quem falou que é preciso amar por ele Obrigado.